E aí, meu querido? O presente veio pra você, ó. Eu esqueci pra essa aqui, malacate. Aí é a chave do portão principal. Qual foi, bai? Que tu quer que eu fuja? Tá arrumando emboscada pra mim? Tô fumando com tua mãe. Aí ela mandou te ajudar. A chave do portão, né? Mas fuja de novo. Você vai ter que me bater pra pensar que foi uma briga. É pra já, pô. Não estraga o velório, não. Bate... O que é aqui, rapaz? Qual foi, Jack? É o que, rapaz? Tô com a chave aqui pra honrar. E olha o mapa do tesouro ali. Oh, pô. Eu tô vim dizendo a você, bai. Qual foi que ia fugir comigo, bai? Querer eu quero sim. Mas por que cê tá com a chave, seu otário? A galera não vai se pronunciar esse plano, não, bai. Quanto mais a gente saber, menos chance dá certo. Vai pro portão principal, lá. Você chama Alicate, talvez nós fudimos nós três, bai. Eu não sei me confiar em você, não, bai. Tomara que não seja enrascada, porque se você tá fudido, bai. Olha, não mate muito aqui no meio do caminho, não, bai, pô. Tá ligado? Quem fica no caminho, eu mato mesmo. De noite, bai. Você e Alicate lá no portão principal, bai. Olha, Alicate. Qual foi, meu pitch? Qual foi como, rapaz? De que ele não pode falar andando, não é, rapaz? O Lorde tá com o plano de fugir aí, pô. Sim, ele quer fugir, ele fuja, não sai fugir, não é? Ele mandou te chamar também, hein? Cê tá ligado com o Lorde, né, mano? Nada que ele faz dá certo. Não, mas se der errado, é nós dois contra ele. É sim. De noite no portão principal. Nós pode até sair junto, mas não esqueci nada que tu fez comigo, não, meu pitch. E nem eu fiz uma vez, eu faço até duas, rapaz. Quem apanha uma vez, não esquece, não. E quem bate, esquece. Levanta nessa porra, rapaz. Tá dormindo em serviço, é? Dormindo uma porra, o cara me deu fogo no olho, rapaz. Me bateu pra fugir, rapaz. O cara vai fugir? É, é. Eu vou lá no portão, cadê o celular. Vou atrás dele. Bora, rapaz. Cadê o Lorde, rapaz? Tá lá no portão já, rapaz. Onde tem um guarda ali, ó? Pera aí. Fica aí, calma que eu vou lá. Cobra, não corre, mas pega viado. Bora, bora, bora. Calma, cadê o alicate, rapaz? O alicate morreu, rapaz. Tomou tiro, porra. Vai, bora. Vai, desculpa. Vai, desculpa. Vai, desculpa. Agora foi vinte horas. Cadê a brusa, rapaz? Sai logo, vai logo aqui. Agora tá muito pequeno. Toma, Jack, é assim mesmo. A fuga, corre. Eu falei o que é pra você, Jack? A fuga é nossa, a fuga. Ô Jack, bora te balão, pô. Bora, bora, bora. Bora beber no bico aqui? Dança aí, dança aí, dança aí, dança aí. Pega um abraço do lado do like, tá ligado? E é isso aí. Mais o que o Panaguá vai falar? Nada não. Se inscreva no canal. Não deixe seu like. É isso aí. É o boom. Deixa não dar like. Mas... E aí